Olá, minhas lindas! Vamos terminar esta vaquinha que eu trouxe para compartilhar com vocês. Vamos bordar o rabinho dela. E aí, depois, vocês queirem, podem fazer aí para as toalhinhas de prato de vocês. Ok? Então, pronto. Vamos lá. Vamos lá, meninas. Eu vou usar para bordar o rabinho dela, esta agulha aqui. Comprei duas. Tirei essa e essa eu deixei para mostrar a vocês. Número 5. Vendo? Pega bem mesmo essa linha e a linha lisa 500 metros. E vou bordar com essa aqui. Mas eu usei essa daqui para o lacinho. Usei essa daqui para o matinho. E usei essa daqui para a ponteirinha. Ok? Essa é a... Círculo 125. Tanto ela como a preta. Agora vamos botar aqui um pontinho correntinha aqui. Ok? Abre aqui assim. Botar a agulha aqui dentro. Para vocês que estão chegando agora. Estão aprendendo. Vamos lá. Botar a agulha dentro. E sai fora. Pegando um pouquinho o tecido. Bota dentro. Sai fora. Estão vendo? Estou botando esse ponto aqui para o rabinho sair mais grosso. Quando a gente quer engrossar mais um ponto. Aí a gente faz isso. Estes pontos aqui que eu estou dando. Estes aqui é outro. Para quem está fazendo paninho de copa. Está entendendo? Porque é mais rápido. E porque gasta menos linha. Ok? Lembrando para vocês. Que todos esses riscos aqui. Eu coloquei hoje. Como combinado. De uma hora da tarde. Eu coloquei aí. No Célia Variedade. Para todas vocês pegarem lá. Ok? E lá vocês deixem seus comentários. Lá vocês. Deixa lá meu likezinho. E aí 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 A corvinha No rabinho da vaca Aqui eu tive que avivar mais o ponto Porque eu passei o carbono amarelo E na livraria está faltando carbono Carbono preto Eu tive que comprar vermelho Porque amarelo Estava pegando uns cantos bons E outros não Ok? Pequeno Vamos lá Abre novamente Coloca dentro Abre e coloca dentro Abre e coloca dentro Aqui Tá vendo? Agora eu vou cortar aqui Vou segurar o ponto aqui e cortar pra vocês verem Vou usar essa tesourona Vou usar essa tesourona aqui Cortar todos nós Ela tá bem amolada Esses nós estão bem seguros Eu posso cortar à vontade sem medo Porque eu assegurei todos eles Ok? Então tá aqui o nosso bordadinho Se você gostou, compartilhe Deixe seu like lá Deixe seu comentário Meninas e meninos Um obrigadão por todas vocês Que me visitam Porque eu dependo da visita de vocês Vocês dependem do meu bordado Eu dependo da visita de vocês Então aqui eu sou gratidão por vocês Serem minha amiga de verdade Nesse momento é que a gente sabe Quem é e quem não é pela gente Ok? Então obrigadão Visite o Célia Variedade Todos os desenhos Todos os desenhos estão lá Até inclusive dessa vaca Só não está isso aqui Porque isso aqui Foi eu que improvisei Esses detalhes A porteirinha Os matinhos Eu coloquei por fora E vocês também Fica a gosto Porque isso aqui é pra pano de copo Aí você bota esses detalhes Se vocês quiserem Ok? Fica na paz de Deus Uma boa noite Tchau, tchau Tchau